Auxílio emergencial ou voucher, como também ficou conhecido, pode ser prorrogado por até um ano. Já estão em análise na Câmara dos Deputados projetos que visam prorrogar a concessão do auxílio emergencial, este voucher de R$ 600,00 para algumas pessoas e R$ 1.200,00 para outras, para trabalhadores informais. Conforme a lei 13.982,20, o benefício será concedido por três meses, abril, maio e junho, é o que está vigorando hoje. O governo federal falou que este benefício teria duração de três meses. Como sabemos, para alguns a primeira parcela já foi paga, faltam segunda, terceira parcela. Para outros, ainda não receberam a primeira parcela. Esses projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, há projetos que dão mais três meses, neste caso seriam seis meses do voucher. Este projeto que estamos falando agora, prorroga por 12 meses, um ano, o chamado voucher, o benefício emergencial, ou chamado auxílio emergencial. Enquanto o projeto de lei 2.222,20, do deputado federal Von Neckeróis, do PDT de Pernambuco, prorroga por três meses o benefício, O projeto de lei 2.283,20, a prorrogação do voucher por um ano, o PL 2.283,20, altera a lei 13.982,20, que prevê o pagamento prorrogado por 12 meses. O texto estabelece que só não terá direito ao recebimento do auxílio o indivíduo que tenha seu CPF cancelado. Alguns desses casos seriam, por exemplo, quando se constata multiplicidade de CPFs ou quando o CPF é declarado nulo por motivo de fraude. Em ambos os casos, no entanto, é exigido que haja decisão administrativa ou judicial nesse sentido. Neste caso, já é pensamento, já tramita na Câmara dos Deputados projetos. Há projetos que prorrogam por mais três meses o voucher e há projetos que prorroga por um ano o pagamento do chamado auxílio emergencial. Vejam que são projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Nós dissemos isso porque muitas vezes a pessoa, por não entender como funciona o projeto de lei, já pensa que amanhã já vai valer. É um projeto de lei, tramita na Câmara dos Deputados. Sendo aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal. Sendo aprovado também no Senado Federal, ou seja, aprovado pelas duas casas legislativas, segue para a sanção presidencial. E aí fica nas mãos do Presidente da República vetar ou assinar, sancionar este projeto. Neste caso, este projeto de lei recebe um número e vira uma lei. É publicada em Diário Oficial da União e passa a valer. Sobre a margem dos 5% que muitas pessoas ainda perguntam nos comentários. Vamos aproveitar um pouco desse tempo para falar sobre ela. Ainda continua na mesa do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Muitas pessoas perguntando se ele assina. Apenas ele distribui para as comissões. Ainda está na mesa dele, ou seja, está parado. Não há nenhuma perspectiva ainda de quando saia. Isso é importante dizer para que as pessoas tenham consciência que pode demorar ainda mais um pouco. Seria bom que os senhores parlamentares olhassem isto com um pouco mais de atenção. Muitas pessoas estão precisando do aumento dessa margem. Alguns até para tirar um empréstimo e cobrir dívidas que têm juros maiores. Então, que não demore muito. Está demorando demais. A gente sempre fala que, muitas vezes, as atitudes que os parlamentares tomam com relação à pandemia demoram muito a chegar até a população. Esta margem é mais uma. Está demorando muito. Então, que se dê logo um resultado final. Ou que se aprove de uma vez. Ou que se rejeite de uma vez. Para acabar com todo este sofrimento. Pessoas aguardando, esperando, ansiosas. Criando falsas esperanças. Então, aí está, pessoal. Não há nenhuma novidade sobre a margem dos 5%. Ainda está no Congresso Nacional. Ou seja, ela está com o presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia. Ainda não foi para as comissões para ser analisada. Assim que houver qualquer novidade sobre a tramitação da margem. Nós faremos aqui um vídeo completo sobre o assunto. Nós vamos deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.